O mais rápido da Copa foi o mexicano Javier Hernández, com um pique de 32 km por hora. Apenas quatro anos depois, 20 jogadores superaram essa marca, com o costarriquenho Junior Dias encabeçando a lista, 33,8 km por hora. Pois em um jogo na Rússia, um só, Cristiano Ronaldo, 33 anos, já deixou todos para trás. Ele alcançou quase 34 km por hora. Essa explosão tardia de desempenho não é exclusividade do futebol. O tenista número um do mundo hoje tem 36 anos. No universo olímpico, gênios do esporte conseguiram recentemente medalhas de ouro depois de ultrapassarem três décadas de vida. E todos sempre se dizem muito confortáveis com a passagem do tempo. No que Cristiano Ronaldo melhorou como jogador na quarta Copa da carreira? Cristiano Ronaldo, o Roseguini já mostrou aí, né? Um jogador que depois dos 30 anos manteve o alto nível e foi o melhor jogador da primeira rodada? Se a gente passasse a discussão das seleções para o nível individual, está difícil achar alguém assim para rivalizar com ele? Ele só dá o pique na hora que tem que dar. Ele está muito focado no gol. Cristiano hoje em dia, se tiver quatro chances no jogo, os quatro vão no gol. A concentração dele na hora de finalizar com a direita, na hora de finalizar com a esquerda de cabeça, ele se poupa muito mais. Mas isso já vem acontecendo no Real Madrid. Ele se poupa durante o jogo para os momentos precisos do jogo. Ele consegue chegar no final do jogo, porque bater a falta o pede sabe. Você também tem que estar fisicamente fresco para bater uma falta daquela aqui no final. Ele ganhou a falta, ainda depois consegue bater ela com precisão. E isso tem muito a ver com a forma como ele tem nos últimos anos moldado o jogo dele em função... Cristiano não é mais o Cristiano de cair do lado, que eu lembro quando começou na Copa, na primeira Copa de 2006. Aquela passada de pé nesse momento, que é o desperdício zero. O desperdício zero de energia. Cara, que legal você falar isso, porque muitas vezes o jornalista faz uma análise de futebol e aí o ex-jogador, como o Pet, olha para a gente e faz assim, ó... Nada a ver, nada a ver. Eu acho que agora você vai concordar com a análise que eu li no El País, sobre... Aliás, o El País é um baita de um jornal, né? O jornal que eu mais gosto de ler, inclusive, sobre futebol no mundo. E o El País trouxe que esse é um legado do Zidane. Trouxe uma informação que o Zidane chamou o Cristiano para conversar, logo no que ele assumiu o time. Ele falou assim, olha, eu quero prolongar a sua carreira. Quero fazer você se desgastar menos. Vou te poupar de alguns jogos, você não vai gostar, você quer bater... Vou te jogar de um jeito que você vai correr menos, se desgastar menos, vai concluir mais. E a sua carreira vai prolongar e você vai jogar melhor. Inclusive foi a primeira vez, acho que ele não é artilheiro do campeonato, nos últimos anos, né? Do espanhol, se ele não é longa, e aí tem um seguinte... Para mim, total sentido, porque eu tive uma carreira muito extensa, né? Joguei há 39 anos. Se isso é verdade, é fantástico, tem que ser assim. E ainda, poucas vezes, quando ele não é decisivo, em todos os jogos, o Cristiano consegue resolver, né? Poucas vezes ainda é criticado. Ah, não corre, não fez. Porque deixou acostumado o pessoal, que sempre tem que fazer jogos, sempre tem que ganhar, sempre tem que fazer o gol. Ou seja, um gênio dirigindo outro gênio só podia dar nisso aí, né? Sobre o campeonato espanhol, o Deco lembrou bem. Os 38 jogos, ele estava suspenso nos 4 primeiros, então cai para 34. Os 34, ele jogou 27. Ou seja, você já tem uma margem, né? Os fatos corroboram com essa matéria. Que impressionante como a evolução é num tempo curto, porque o Ronaldo esteve aqui com a gente outro dia, falando dos absurdos que eram feitos com ele. Como ele sofria para treinar, porque a carga de treinamento não era adequada ao biotipo dele, a função que ele desempenhava dentro do campo, né? E como isso pode ser influenciado até nas lesões que ele sofreu. E eu sofri mais ainda, eu sou mais velho. O Zidane, mais antigo ainda... Também tinha bagagem para poder fazer isso, né? Isso tem a ver com um treinador que tem essa capacidade de falar, não, calma, e assumir essa responsabilidade. Agora, olha que legal, olha, para a gente fechar esse bloco, nós vamos para o intervalo com imagens do Cristiano Ronaldo comparado a uma ginasta, justamente para falar da elasticidade dele. E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri